Foi você, amiga. Eu? Foi você com a sua irresponsabilidade materna de seu filho me fechando na hora de 32 vezes. Eu tive que voltar pra polícia pra poder brincar daquele vagabundo salafário que tem dupla personagem, ele tá fazendo todo mundo de otário, fazendo chinoso, entendeu? Eita, virou um Eminem. Tá bom, Eminem. Agora pronto, foi que deu. Gostou da minha resposta? Mano, você tá bem, viado? Não tô, amigo. Eu só entendi o chinoso, não entendi mais nada. Meu Deus. Você quer que eu fale mais nada? 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 A culpa é sua da sua irresponsabilidade materna que criou um trombadinho salafrário com dupla personalidade que fica algemando os outros me fez de danada 32 vezes e eu tive que ir pra polícia pra me defender pra poder pegar aquele vagabundo que tá fazendo todo mundo de otário com chinos. Então, esse seu comeback da polícia é um plano pra você se vingar do Daniel? Sim, eu vou fazer cuecau nele. E aí, Daniel? É o Dillon. É o Daniel. 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 É a Lara.